Bom, boa tarde pessoal do canal, o canal onde fica, como chegar. Nós estamos hoje na cidade de Martinópolis, né? Nós estamos aqui nessa propriedade aqui, bem de fronte ao Casarão dos Martins, ok? A gente vai fazer um vídeo então aqui do Casarão, contar essa história. Isso que a gente vai aqui falar para vocês é um estudo feito pela ONU Oeste, tá? Pela Fabrícia Dias da Cunha de Moraes, Fernanda Borges e Lucas Loseira. Que é um estudo contando sobre esse Casarão, né? Que era de um coronel, um dos fundadores aqui da cidade de Martinópolis, no intuito de buscar a preservação e falar a respeito do projeto arquitetônico, tá? Então, em função disso, a gente vai passar para vocês algumas informações disso aqui, que está bem quase próximo do centro daqui de Martinópolis. Tem uma outra construção ali, ó. Que nós também vamos dar uma rodada, mostrar para vocês. Mas está aqui. Então, vocês têm a percepção que aqui, né, o capitão, né, o coronel... O coronel. O Casarão dos Martins é uma das primeiras constituições, e aqui diz no estudo que por isso ele deveria receber a maior atenção, por ser uma peça fundamental para a preservação da memória e identidade aqui da cidade. O casarão, ele ligou a família Martins por quase 100 anos, esse casarão aqui. Ele é construído pelo fundador da cidade, o coronel João Gomes Martins, tá? Então, aqui tinha muitos encontros políticos, né? Foi de grande interesse, então, dessa região nossa. Essa construção, ela é datada daqui a década de 1930, ok? Então, vamos adentrar aqui nesse casarão. Então, construção de 1930. Com o falecimento do coronel João Gomes Martins, a casa foi deixada de herança para os seus filhos. O João Gomes Martins, filho, que deu continuidade ao trabalho de seu pai, e poucos sofreram aqui dessa residência. Miguel Amar de Freitas Martins, que foi a única residência na residência até 2009. Quando ela adoecia, eu tenho que se mudar para perto dos familiares, tá? Então, essa construção era utilizada para encontros políticos e com comerciantes da época, pois o coronel possuía a sede da colonização Martins na capital. A área fica a poucos quartos anos no centro da cidade. E, apesar do estado de gradação, o casarão não possui grandes alterações realizadas ao longo dos anos. Olha aqui o teto, olha aqui o acabamento do teto, tá? A alteração mais efetiva não está no seu telhado. Então, vamos aqui. Então, está aí o casarão abandonado e como de parte, o pessoal dos usuários, vamos fazer como que é, com madeiramento. Olha esse teto. Então, olha como que é o acabamento, né, desse povo, né? Então, a educação possui característica da arquitetura neocolonial do Brasil. Esse instituto arquitetônico foi um dos primeiros institutos brasileiros onde o arquiteto tomara consciente da possibilidade do país, de acordo com a solidariedade, tendo uma grande importância refletida na arquitetura brasileira atual. Os maiores nomes desse movimento foram o Ricardo Severo e o Vítor do Bugras, tendo um grande estudiador desse movimento também, o crítico estudiador de arte, José Mariano Filho. Vamos estar aqui no casarão, então, dos Martins, na cidade de Martinópolis, mostrando aqui, então, esse varandão, né, basicamente como se fosse uma casa de fazenda. Olha só aqui, aqui, ó, acho que desse ser a sala principal, tinha um sótão aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui. Não dá pra descer aqui, mas a gente vai ver, olha aqui. Olha que legal. Acho que a gente chegava na cozinha, mas a gente vai lá pra fora, porque... A plana do caçador é configurada em formato retangular, com aglomogia de dança, que disponibiliza o processo para a sala de estar. O hall que dá para o corredor de articulação e para a sala de jantar. Essa é a gente encontra com a logística, que segue direção pra cozinha. Olha aqui, ó. Aqui desce pra cozinha. Está localizado no pavimento inferior junto com o depósito, mas a gente vai ter que ir lá por fora, né? O Vandu fechado, saqueado, edificaram a edificação. Depois que hoje, uma dona Guilmar Martins, se mudou no casarão. Olha o Vandu, entendeu? É, tem que tomar cuidado, tia. É, aqui tem que tomar cuidado, não sei se dá pra gente andar. Não é bom andar, não. Vamos por fora, olha lá. Mas consegue pegar bem aqui a filmagem, né? Muito podre, Amadeu. Muito podre. Mas olha ali, gente, a gente vai por fora. Vamos pegar aquela outra parte. O edifício possui diversas aberturas, que é o clínio na ventilação e iluminação. Todas as alianças são animadas nas partes externas, no estilo penansiana. E por isso possui um fechamento em vidro. Porém, todos estão praticamente danificados. Vamos descer aqui pra gente ver a cozinha. Pode descer aqui. Vamos ver se a gente consegue. Chegar na parte inferior aqui. Ali tem a escada, lá que tem a escada. Então, ali tem uma descida e a escada. E a gente chega aqui. A gente tem como vir por aí. A área de cima, a gente chega aqui na cozinha e um depósito. A mármore. Então, além do casarão, no terreno estão situado mais duas educações. O café, o maquinópolis e a cozinha, o cigarro. Que deve ser aqui, Bruna. O café, o maquinópolis e a cozinha, o cigarro. O barro. Para que você faça aí. Uhum. A barro é só adentrando aqui. Onde seria a cozinha e depósito. Não diga, não. Olha aí como é a parte superior. Aqui seria o depósito E aí a cozinha Então gente Aqui é mais uma das construções Então vai ser o casal Martins A cidade dele Martins Vamos ver se ele consegue Do outro lado Então pessoal Nosso canal é onde fica Como chegar A gente mostra para vocês Se você ainda não Não está inscrito Se inscreve Clica aí que você vai ver A gente tem vários locais Vamos ver Do outro lado Então lembrando aqui E aqui Então tem um Do Café Martinópolis ali Então eu não sei se é aqui ou aqui Na mesma fronta do Café Martinópolis Vamos ver aquele outro de cima O que é Então este estudo que foi feito Para o Noete É que eles estavam tentando Buscar para a renovação Mas é um estudo que foi feito Publicado em 2017 Mas o que a gente pode ver É que Nada Aconteceu E continua Olha só Então olha a varanda A varanda de terra em tudo Aqui mesmo Acho que é a etária principal sala Quarto Olha só A gente filmou Então Nessa mesma posição aqui Temos lá o Clube da Curva Lá em São José do Laranjeiras Não é tanto de carrinho De supermercado Aqui Então Né Onde que é que é ali Carrinho de supermercado Tem um monte Garrafa Garrafa Então fizeram um depósito Embaixo aqui E os carrinhos Estão para usar ainda Esses carrinhos estão jogando Estranho Então pessoal Onde que é que será Essa entrada ali Desse depósito Que lá Desse lado aqui Lá Tá Aqui Olha os carros que tem ali Olha o tipo Dos carrinhos Olha lá Tipo um puminha Olha o que que tem ali Gente É um puma Não sei o que que é Mas me parece que é um puma Eu vou sair lá Para a gente gravar Vamos lá Ver se a gente chega Vamos chegar lá A gente vai tentar Chegar por lá E gravar aquele puma Vamos lá E a gente entra por baixo Vamos lá Vamos dar uma volta Então pessoal A gente vai continuar Por lá Então Sobre aqui Casalão Martins Na cidade De Martinópolis Vamos chegar ali Não só que ele Ficar Não Por ali não tem como entrar Não Ali não tem como entrar O chifre Nossa Olha o meu cabelo Ficou meu cabelo Opa Você viu aqui Tá aí pessoal Pega aí bem Olha o telhado Pega aqui por fora Pega aí bem Extendido Aqui ó Olha o casalão Martins Então pessoal Olha que coisa Que fotografia bonita Esse casalão Martins Então Fundadores Aqui Vou crescer ali Naquele Terreno de baixo Olha lá Que bonito Basicamente Como se fosse uma sede De fazenda E ficou dentro Da Dentro da cidade E agora Não com a metade Meu cabelo Acerco Acerco Não Mas ali embaixo Eu acho que é particular É particular Ali É A bruna que eu vou lá Eu vou lá Tá dizendo que é particular Com quem disse Tô cagando de medo Deixa eu ir lá Pessoal Pessoal vou ali Vamos ver se tem Fechado aqui Fechado aqui Mas a gente consegue Por aqui Olha ali São dois carrinhos Olha lá Olha só Um mini Alguma coisa E uma Poxa vida E aí Olha se a gente consegue Por aqui Olha se a gente consegue Acesso Ou se tem algum Morador Que pode nos atender Aqui Isso aqui também Tá no mesmo Quarteirão Da Casarão Do Coronel Martins Vamos dar Uma volta Por aqui Vamos ver Aqui tá bem Cercado Bastante galinha Vamos adentrando Localizarmos alguém Pedimos Descensa Vixe É Tem um menino bravo ali Acho que a gente não vai Não vai conseguir Se aproximar Daqueles dois Dois carros Infelizmente Dois Dois carros Dois carros Ali Um puma Será que o amigo Não deixa nós entrar Vamos ver Vamos tentar Vamos tentar chegar Porque parece que Na casa Não tem ninguém Olha lá Olha o puma Olha o puma Olha o puma Olha o puma E quebra Não tem ninguém No caso Caramba Onde que eu consigo Passar aqui Pai Se eu vou pular Olha o puma Vamos lá Vamos lá Cachorros Somos amigos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem aqui Só quero filmar ali Um abraço Ó Estamos chegando aqui Companheiro Vou filmar Estão levando o casarão Martins E chegamos aqui Ó Tem esses dois carros Aqui Olha só É um puma E um outro Mini aqui Olha só que legal E aquele ali É um puma Então isso aqui Dentro aqui Ó Do casarão Dos Martins Aqui Em Martinópolis Os dois Praca de Maringá Vamos chegar aqui Onde a Bruna viu Que está cheio De carrinho De supermercado Não tem ninguém Ali Aqui a parte Inferior Cheio de caindo Supermercado Então tá aí pessoal Então encerramos aqui Com essa imagem Do meu amigo aqui Falando que eu sou bonito E aí negão Vem cá Vamos fazer amizade E aí Que você está bravo Hum Que você está bravo Nós somos amigos Tudo bom Eu estou indo embora Pessoal Então tá aí Vamos pegar Se a gente pega Outro local de imagem E esses dois carros Aqui nós localizamos também